Bom dia, Léo. Fala, Marcelo. Bom dia, meu amigo. Como que você tá? Tudo bom? Bom dia. Tudo jóia? Tudo jóia, graças a Deus. E você? Tudo bom também. Vamos dar uma esperada para o pessoal ir entrando aí, né? Sim, sim. E eu tava falando um pouco com o pessoal, né, Marcelo, que esse momento agora é um momento de muita reflexão, né? É um momento que a gente tem para fazer muita coisa que a gente não vinha fazendo e que deveria ter sido feita. E agora, no meio do redemoinho, a gente tem que procurar blindar os nossos negócios, blindar nossas empresas, montar os cenários e, acima de tudo, sair da crise ileso, né? Verdade, verdade. Olha uma coisa interessante, né? Esquece que tá tendo convite, né? Esquece. Esquece que tá tendo convite. Eu sempre uso um discurso, eu digo o seguinte, né? O que que acontece? Eu falo, as empresas, as empresas, elas têm fases. Então, a gente tem três fases das empresas. Três fases. De acordo com uma abordagem de um cara que foi o meu mentor, que é o Michael Gerber. Você já leu o livro O Mito do Empreendedor? Já, já. Já, já. Já, já. E eu ouvi você falando a abordagem do livro, achei bem interessante. O Gerber, ele foi meu mentor, né? Então, eu tive a oportunidade de ser mentorado por ele. E ele fala que as empresas têm três fases, que é a infância, a maturidade, a infância, a adolescência e a maturidade. E o que que acaba acontecendo? O que que é a infância? A infância é o cara abre a empresa, ele é o eu-presa. Ele abre a empresa, ele tem aquela energia, ele começa a fazer as coisas, começa a fazer as coisas, ele começa a contratar uma pessoa, contrata a outra, ele ganha um cliente aqui, ganha outro cliente lá e ele tem muita energia pra fazer as coisas. Ele vai levando as coisas na base de energia. Ele é o técnico, sabe fazer alguma coisa, faz bem feito, ganha um cliente, faz entrega com carinho, com dedicação e aí ele vai ganhando clientes, vai ganhando clientes. Só que conforme ele vai ganhando clientes, ele começa a não equilibrar mais todos os pratos. Porque uma coisa é fazer o trabalho técnico, outra coisa é fazer compra, fazer entrega, cuidar da embalagem, cuidar da reforma do espaço. Começa a ter muitas coisas pra fazer que ele já não consegue mais fazer aquele trabalho técnico dele. Então, por exemplo, no meu caso, eu faço treinamento. Mas quando eu montei a empresa pra fazer treinamento, eu tenho que fazer o marketing da empresa, eu tenho que contratar pessoas, tenho que mudar o escritório de lugar, porque o escritório tá crescendo, eu tenho que produzir conteúdo, tenho que conferir a apostila, tenho que sentar com um designer gráfico pra ver o negócio, tenho que pensar na campanha, tenho que pensar um monte de coisa. E eu faço um monte de coisa, e aquilo que eu sei fazer, que é o trabalho técnico, que é dar o treinamento, aquilo é o que eu menos faço dentro de todas as coisas que eu faço. Faz sentido? Faz muito sentido. Então, como ele começa a crescer na infância e comer pelas beiradas, tudo tem que passar por ele, tudo tem que passar por ele. Ele tá na infância. Até que chega uma hora que ele fala, cara, não dá, não dou conta. Eu preciso delegar, eu preciso ter um gerente, eu preciso ter um coordenador. E aí ele decide trazer um outro líder, uma outra pessoa, que além dele, na infância só ele é o líder de tudo. É o show de um homem só. E aí ele traz um segundo líder, um gerente, um coordenador, e coloca lá esse cara. Aí, quando ele coloca esse cara, ele entra na adolescência. Só que ao invés de ele fazer uma gestão por delegação, ele faz uma gestão por abdicação. O que é gestão por abdicação? Ele coloca alguém lá e fala, toma um filheteiro, se vira, me ajuda. Resolve aí. E aí, beleza. No começo dá certo, ele tem uma vida mais tranquila, ele começa a ter mais tempo, tudo. E ele fala, ufa, agora eu vou ter tempo, agora eu vou ter vida, vou poder crescer, vou ganhar mais dinheiro, não sei o quê. E aí ele foca, sei lá, em ganhar mais dinheiro, em vender, em fazer outra coisa. Até que chega uma hora que os clientes começam a reclamar. Começa a dar pipi, não incende atrás do outro, começa a dar problema aqui, problema ali. Ele fala, meu, o que está acontecendo, né? Coloquei lá o Léo para cuidar das coisas, o que está acontecendo? Aí quando ele fala, deixa eu ver o que está acontecendo, deixa eu ver o que está acontecendo, ele olha e fala, cara... Aí ele vê alguém embalando uma mercadoria para entregar, ele fala, cara, quem te ensinou a embalar a mercadoria desse jeito? Não é assim que embala, não te ensinaram a fazer direito. Aí ele vê alguém fazendo um negócio, eu falo, cara, quem te ensinou a fazer desse jeito? Não é assim que faz, cara, é assim, deixa que eu faço. Porque ele sabe fazer tudo, porque até então ele fazia tudo, né? Aí ele vê um outro cara lá fazendo uma nota fiscal, ele fala, cara, não é assim que faz, não te ensinaram a fazer nota fiscal. E aí tudo que ele vai ver, estão fazendo tudo errado. Aí ele fala, cara, que é bem feito, faça você mesmo. E aí ele acredita que é bem feito, faça você mesmo. Ele cria essa crença, ele cria essa convicção. É uma crença mesmo. Ô, ô, Marcelo, deixa eu só te interromper. Legal, a gente já entrou no assunto, né? Isso, isso. A gente não pediu para a galera mandar aviãozinho, não pediu para fazer coraçãozinho. Não pedimos nada, né? Então, pessoal, eu até gosto muito de falar nas lives que eu faço o seguinte. Aqui a gente está atrás realmente daquela pessoa qualificada e da pessoa que está querendo acompanhar uma live de qualidade. Então, se você tem um amigo seu que quer um assunto de empreendedor para empreendedor, clica no aviãozinho, convida duas, três pessoas, nicha, escolhe de coração aquela pessoa que você acha, pô, o cara vai ficar contente com esse conteúdo, porque tanto eu quanto o Marcelo a gente vai falar muita coisa prática aqui, né? E se você não é um empreendedor, encaminha para o teu chefe. Isso aí. Se você é um colaborador, encaminha para o teu chefe, porque a gente vai trazer luz na escuridão, né? Vamos trazer luz na escuridão. Ô, Marcelo, eu queria que você se apresentasse para o pessoal aí. Então, vamos lá. Meu nome é Marcelo Germano, eu sou o fundador da empresa autogerenciável, criador do método Empresa Autogerenciável. Eu tenho já 20, indo para 25 anos de história empresarial, desde quando eu abri a minha primeira empresa, já abri algumas empresas, já quebrei algumas empresas, mas tenho sucesso em alguns negócios. E hoje, no conjunto das minhas empresas, a gente tem um pouco mais de 150 colaboradores, diretos, né, fóruns indiretos. E durante um tempo, eu fui o escravo da minha empresa. Eu trabalhava das 7 da manhã até meia-noite, até que um dia eu entendi que tinha alguma coisa errada. E aí, quando eu entendi que tinha alguma coisa errada, eu comecei a buscar ajuda. E aí, nas minhas empresas, eu comecei a profissionalizar nas minhas empresas. Então, eu implantei sistemas de gestões, métodos de gestão, mas mesmo colocando todos os métodos de gestão, as coisas não estavam funcionando do jeito que eu queria. E aí, eu entendi que as coisas não funcionavam por causa da cultura da minha empresa. Então, eu comecei a buscar assuntos sobre cultura, entender sobre cultura, e eu entendi que cultura era a chave do jogo. E aí, eu criei um método que é baseado em cultura, e eu entendi que para você ter uma cultura forte, você precisa ter uma liderança forte. Então, o método é baseado em cultura, liderança e gestão. A gente trabalha em cima desses pilares. Porque, no final do dia, a cultura, ela manda em tudo, manda nos seus resultados, ela manda em tudo. Então, cultura, liderança e gestão. Só que eu entendo que muitos empresários, e isso também aconteceu comigo, se você não cuidar de alguns números do seu negócio, então, eu falo, faturamento é vaidade, lucro é sanidade e caixa rei. Se você não cuidar do teu faturamento, se você não cuidar do teu lucro, se você não cuidar do teu caixa, a vaca vai para o brejo. E muitos donos de empresa, eu não sei se eles têm pavor de matemática, eles não cuidam das finanças. Ele acha que finanças é pagar conta. Cara, finanças é muito mais do que pagar conta. Finanças é uma coisa estratégica na tua empresa. Porque, no final do dia, os números financeiros é um feedback de tudo o que você fez. Então, assim, cara, no final do dia, deixa eu só voltar a falar do método e eu volto a falar de finanças. Então, é cultura, liderança e gestão, finanças e tração. O que é tração? Você não monta uma empresa para não crescer. É antinatural que a tua empresa não cresça. Toda empresa tem que crescer. Quando você planta uma sementinha na terra, essa sementinha vai brotar e vai crescer e vai dar frutos. Uma empresa é a mesma coisa. A empresa precisa crescer. Então, tração está ligado com o crescimento. Então, esse é o método que a gente desenvolveu. A gente trabalhou isso nas nossas empresas e a gente já aplicou isso em mais de mil empresas para falar sobre isso. No momento de crise, é fundamental que a gente olhe para os fundamentos do negócio, para os pilares do negócio, que é a cultura. Como é a cultura da sua empresa? Como é a tua liderança? Principalmente agora, que agora você tem um chamado. Quando você monta uma empresa, eu acho que você já tem um chamado de liderança porque você montou uma empresa. Eu sempre falo, não é porque você montou uma empresa e contratou pessoas, que você é líder. Você só montou uma empresa e contratou pessoas. Você precisa se transformar em um líder para essas pessoas seguirem o que você quer e entregar o resultado que você precisa. Mas nesse momento de crise, aí você tem um chamado de liderança. Você precisa ser o líder que vai conduzir essa empresa durante a crise. Nessa hora, o comandante tem que ser o comandante. Ele não pode fazer outra coisa a não ser comandar um navio. Não pode delegar, né? Não pode passar essa responsabilidade nesse momento difícil, né? Porque todo mundo segue o líder, né? Até tem uma metáfora que é assim, se você estiver num mar, se você estiver num mar revolto, se você passar do lado da onda e bater a onda, ela derruba o navio. Então, o comandante, quando a onda está grande, quando o mar está nervoso, ele tem que colocar o navio de frente para a onda e tem que furar a onda. E ele tem que conduzir o navio para furar a onda. Então, diante de uma crise do tamanho do COVID, você tem um chamado de liderança e você tem que furar a onda. E esse é o teu papel nesse momento, né? Você precisa furar essa onda, você é o comandante do seu negócio. Então, a gente trabalha esses aspectos aí. Eu vou falar um pouquinho sobre como usar a gestão, né? Como mover o time, como cuidar das finanças para enfrentar a crise. Mas você sabe que, assim, uma coisa interessante, Marcelo, baseado no que você estava falando, e a gente utiliza muito um método parecido ao do livro para a franquia. A gente encara que uma franquia de zero a seis meses, ela é bebê, ou seja, ela não tem maturidade nenhuma. De seis meses a um ano é quando ela está buscando o ponto de equilíbrio e ela é adolescente e ela tem maturidade somente de um ano para frente. Então, é bem parecido. Mas eu passei algo, eu sou empreendedor há 12 anos, Marcelo, e eu cresço há 12 anos consecutivos. Tem 12 anos que minha empresa escala. Eu tenho um mindset vencedor, eu tenho um mindset de empreendedor que quer impactar o mercado forte. Então, a minha métrica sempre é crescimento. Dentro dessa métrica de crescimento, acabou acontecendo no meio do caminho, muitas vezes, em momentos de crescimento, de eu ir buscar os melhores profissionais do mercado. E de eu, de repente, falar assim, eu estou com um gargalo de logística. E de eu fazer aquilo que você falou, cara, eu trazer um excepcional profissional, só que o cara estava desalinhado com a minha cultura e eu, de repente, soltar ele na minha área de logística e falar para o cara, cara, vai lá e resolve. E o cara não resolve. Ele não resolve. Se você não tiver um alinhamento muito grande, e aí eu concordo com tudo que você falou. Cara, onde que começa o alinhamento? O alinhamento começa quando você faz a contratação de uma pessoa e você está alinhado com relação a propósito, valores, missão, código de ética e conduta, princípios. Se você estiver alinhado com tudo isso e a pessoa tiver competência, mas mesmo tendo a competência, você está alinhado com relação ao planejamento estratégico, aí o negócio roda redondo. Caso contrário, se você não tiver todos esses alinhamentos antes, você contrata excepcionais profissionais e você não dá autonomia para eles rodarem porque eles não sabem como que sua empresa roda. Então, o meu ponto de vista, baseado naquilo que você falou, é esse, Marcelo. É bastante disso. São clichês. Você fala para o Marcelo, isso é clichê. Realmente, é clichê. A gente contrata pela competência e manda embora pelo comportamento. Não é isso? Você contrata um cara, igual você falou, eu contratei um cara, o cara, tecnicamente, ele é super competente. Tecnicamente, ele é super competente para fazer isso. Quando você manda ele embora, você não mandou ele porque ele não tem competência técnica, porque você já checou a competência técnica antes de contratar ele. Por que você mandou ele embora? Por causa do comportamento. E o que é comportamento? É falar que vai entregar e não entrega. É um comportamento de ter resistência. É um comportamento de estar sempre na defensiva. É um comportamento de ficar dando desculpa. Tudo isso é comportamento. Tecnicamente, o cara sabe fazer um negócio. É um comportamento de ficar com um cara feio em vez de sorrir e curtir a jornada, de acordo com a cultura da empresa. Então, o que você falou? É assim, quando você tem transparência, eu sempre falo assim, onde tem transparência, não tem corrupção. O Brasil tem corrupção porque não tem transparência. Onde tem transparência, não é corrupção. O que pode, o que não pode. Quais são os comportamentos aceitáveis. Onde a gente quer ir? Como a gente quer ir? Por que a gente quer ir? Quais são os valores que a gente prega aqui? Qual é a vibe dessa galera aqui? Então, quando eu tenho transparência de tudo isso que está acontecendo, eu tenho alinhamento. Quando eu tenho alinhamento, a pessoa escolhe. Estou no jogo ou estou fora do jogo. Entendeu? E ela se envolve em relação a isso. Então, transparência é fundamental. E a transparência tem tudo o que você falou. É a visão da empresa onde a gente está a chegar, o valor, o propósito, o código de conduta, quais são os comportamentos aceitáveis, quais não são, o que pode e o que não pode. É isso, transparência. Quando eu tenho transparência, eu faço alinhamento. Quando eu faço alinhamento, eu tenho um combinado. E aí segue o jogo. Porque as pessoas, elas querem. Elas querem se envolver num negócio que elas acham que vale a pena e que elas entendam que ela possa crescer. Se você tem um conjunto da obra, isso acontece. Agora, eu queria fazer uma observação sobre o que você falou. Outro dia, eu estava conversando com um empresário aí, um empresário muito capacitado, muito capacitado. Um cara fantástico. Fantástico, fantástico. Um cara muito capacitado. E aí, ele está no melhor momento da vida dele. Isso foi dois meses atrás. Foi em fevereiro. Ele está no melhor momento da vida dele como empresário. Ele é empresário desde 2012. Desde 2012. ano passado, as empresas dele bateu 120 milhões de reais de faturamento. E ele tem alguns coaches fora do Brasil. Ele tem umas consultorias. Ele é um cara muito top. E ele falou assim, cara, eu estava conversando lá com a minha coach lá nos Estados Unidos, não sei o quê. E ela falou para mim, cara, você tem que se preparar para o cisne negro. Inclusive, eu fiz até um podcast. Meu último podcast, que você fiz na feira passada. Tem que se preparar para quê? Para o cisne negro. Ah, cisne negro. Você já viu o cisne negro? Já viu o filme, o cisne negro? Já, já, já. Então, ela falou, você tem que se preparar para o cisne negro. Porque o cisne negro, ele vai vir. A gente não sabe quando, nem onde, nem por que ele vai vir. Eu fiz um podcast falando sobre o cisne negro. Ele saiu na quinta-feira passada. A gente colocou no ar na quinta-feira passada. Mas eu gravei ele antes de começar esse negócio do coronavírus. E aí, ontem, a gente estava conversando com o pessoal da equipe. Falei, cara, parecia que era uma premonição, né? Falei, meu, o cisne negro vai vir. A gente só não sabe quando, mas o cisne negro vai vir. Na vida de qualquer empreendedor. Então, você está falando, pô, você cresceu 12 anos consecutivos, atingindo meta, resultado, lucro. Mas o cisne negro vai vir. Isto não é um problema. Isto é uma coisa que estatisticamente está comprovado. E ele vai acontecer. O que você precisa? Estar preparado para isso. É só isso, entendeu? Então, vamos lá. Vamos falar de gestão, senão a gente fica com conversas. Sim, sim. E o que eu ia te perguntar é justamente isso. Você falou que tem que estar preparado. Quais os níveis de preparação que você acredita que o empreendedor tem que ter para chegar, eu não vou nem chamar de cisne negro, mas para chegar no momento da crise e sofrer o menos possível, Marcelo? Vamos lá. Primeira coisa de tudo, primeira coisa de tudo, domínio pessoal. antes de mais nada, domínio pessoal. Por quê? Porque a empresa é um reflexo do dono. E aqui não é autoajuda, não é motivação, não é nada disso. É raiz, sabe? Conteúdo raiz. Conteúdo raiz. Primeira coisa, domínio pessoal. Domínio pessoal. O dono da empresa tem que ter domínio pessoal. A empresa é um reflexo do dono. A empresa é um reflexo do dono. Se o dono não tem um domínio pessoal, isso é um problema. E o que eu quero dizer com o domínio pessoal? Quero dizer o seguinte, que a gente não tem controle sobre os fatos, certo? Porque a chave da realização, a chave do poder, é você ser 100% responsável pelas coisas que você tem controle. 100%. Então, eu tenho controle sobre muitas coisas. Sou 100% responsável pelas coisas que eu tenho controle. Porém, tem uma coisa. Existe um fato, fatos acontecendo. A gente não tem controle sobre o fato. Mas a gente tem controle sobre o que a gente pensa sobre o fato. Então, por exemplo, tem uma crise aí causada pelo Covid. Cara, eu não tenho controle sobre o Covid. Mas eu tenho controle sobre o que eu penso sobre o Covid. O que acontece? Dependendo do que você pensar, você vai agir de acordo com aquilo que você pensa. dependendo do que você pensar, você entra num negócio que a gente chama desamparo. O que é desamparo? Desamparo é quando você acredita que nada do que você faça muda a situação. Pessoas que entram em depressão, elas entram em depressão porque elas acreditam que nada do que ela faça muda a situação. Certo? Então, algumas pessoas entram em desamparo. E algumas pessoas não entram em desamparo nunca. Nunca entram em desamparo. Então, o que faz a pessoa entrar em desamparo? Ela olhar para um fato e aí ela pensa sobre o fato. E quando ela pensa sobre o fato, ela fala assim, eu estou acabado. Pronto. Ela está acabada. É o que você pensa sobre o fato. Faz sentido? Faz sentido e reflete muito na crença que a pessoa tem também, né, Marcelo? Reflete na história que ela traz com ela, né? Reflete na bagagem que ela traz, as emoções e esse tipo de coisa. Então, primeira coisa, primeira coisa, domínio pessoal. Aconteceu um fato, tem um Covid, eu posso pensar, ferrou, minha loja está fechada, não tenho o que fazer, não tenho o que fazer, a loja está fechada, como que eu vou ganhar dinheiro? Você pode falar, ah, eu trabalho com material elétrico, não tem, não tenho o que fazer, como vou ganhar dinheiro? Ah, eu trabalho com salão de cabeleireiro, não dá para encostar nas pessoas, não tem o que fazer. Isso é o que você pensa sobre o fato. Se você pensar isso sobre esse fato, não tem o que fazer, cara. Eu não consigo te convencer que tem o que fazer. Faz sentido? Então, domine o pessoal. É o que eu penso sobre o que acontece. Agora, aconteceu um fato, eu olho e falo, legal, tem o Covid, o governo mandou fechar, eu não tenho controle se o governo mandou fechar ou não. Não tenho controle se o governo mandou fechar. O governo mandou fechar, minha loja está fechada, mas eu tenho controle sobre o que eu vou pensar. Eu posso pensar assim, cara, dependendo do meu negócio, falo, vou para o e-commerce, e aí eu vou para o e-commerce, ah, mas eu não manjo nada de e-commerce. Bora aprender, vou para o e-commerce, ajo rápido, mudo rápido, saio vendendo. Eu posso pensar várias coisas e o que eu pensar vai impactar no meu resultado. Ah, mas salão de cabeleireiro não tem jeito. não tem jeito porque encosta na pessoa porque não pode. Legal? Entendo. Mas será que eu não posso vender um voucher? Será que eu não posso vender outro tipo de serviço? Será que eu não posso chegar para os meus clientes e falar, olha, vou fazer um plano anual agora, aproveitar o negócio e você utilizar o plano anual. Ah, mas os clientes não vão comprar. Aí você precisa dominar o teu pensamento. Quem disse que os clientes não vão comprar? Já testou? Já fez? Já fez suas campanhas? Pô, tem um caso de uma empresa aqui em São Paulo, Chocoponto, não sei se chegou a ver esse vídeo. Não, a mulher foi lá e fez um vídeo, a mulher fez um vídeo, ele é até apelativo, tem gente que fala, esse vídeo é apelativo. Cara, se ela tivesse pensando nisso, ela não teria feito. Ela foi e fez um vídeo, depois você procura lá, da Chocoponto, ela falou, cara, a minha empresa vai fechar, dá uma olhada no estoque, tá cheio de ovo de páscoa aqui e a minha empresa vai fechar. Aí mostrava os funcionários falando, ajude a nossa empresa a sobreviver. se você fizer o pedido pelo WhatsApp, a gente entrega na sua casa e a gente vai fazer pelo preço de custo. A gente não pode perder esses ovos de páscoa que estão aqui. E aí cada funcionário gravou um vídeo, catou esse vídeo, jogou nos grupos de WhatsApp de quem já era cliente, de quem já era cliente, esgotou o estoque e não tem mais ovo de páscoa. Usou a própria carteira, né? Marcelo, tem até um caso de uma rede nossa, a Mais Top Estética, que está fechada nesse momento e a gente foi para o e-commerce e foi vender voucher antecipado. Só para você ter uma ideia, os próximos 45 dias de muitas das clínicas já estão todos preenchidos, já. E aí eu falo de vender voucher, tem ninguém que dá risada, mete carinha de riso, fala que minha ideia é ridícula, tem um monte de gente falando isso. Agora, tá ligado, tudo certo, eu sou empresário, eu sei do que eu estou falando, eu sei do que eu estou fazendo, eu não controlo o que o outro pensa, eu só controlo o que eu penso. Tem gente, outro dia um empresário falou assim para mim, é Marcelo, eu fui fazer tal coisa, as pessoas falaram que eu devia estar doando, que eu não devia estar me aproveitando da situação que eu devia estar doando. Eu falei, cara, se você for se mover por isso que a pessoa fala e você parar de fazer o que você tem que fazer, você vai morrer de fome. Provavelmente, essa pessoa que está falando assim, você devia estar doando, provavelmente ela não doa um centavo. E provavelmente ela nem negócio tem, né Marcelo? Não, não, está cheio de corneteiro, a gente não pode ligar para o corneteiro. Então assim, aí a pessoa falou, Marcelo, eu fui fazer aqui máscara para vender máscara, aí a pessoa falou que eu devia doar máscara ao invés de vender. Aí eu falei, legal, se a pessoa falasse isso para mim, eu virava a pessoa e ia falar, cara, me mostra o que você doou até agora, desde quando começou. Quais foram as doações que você fez? O cara não tem o que mostrar, ele não doou nada, ele é só corneteiro. Ela falava, então aproveita que você não doou nada, me compre essas máscaras aqui e doa. E doa, porque, cara, você tem que ser um exemplo do que você fala. Se você está falando que eu deveria estar doando, você também deveria estar doando. Agora, eu estou me esforçando aqui, estou trabalhando, estou fazendo... Então, não entra em um negócio com os corneteiros, o que vão pensar. Cara, faz o teu trabalho, faz o teu trabalho. Aí, por exemplo, tuas clínicas estão lotadas com voucher. Eu falei de voucher no primeiro dia de crise e Neguinho ficou dando risada. você não lotou suas clínicas com voucher? Todas elas. É isso. Agora, se você não domina o que você pensa, você fala, não, porque ninguém vai comprar, não, porque se comprar, depois quando voltar eu não tenho mais espaço para atender. Não, cara, vamos para a ação. Para de ficar pensando que senão você quebra. Então, domina o seu pensamento. Se você pensar que não... Porque se você olhar e falar, cara, o meu negócio não tem jeito. Eu não tenho o que você falar, Marcelo, vai resolver o problema do meu negócio. Então, eu falo o seguinte, deixe as suas portas fechadas por enquanto, compre uma máquina de costura, costura a máscara e vai vender a máscara. Faz alguma coisa, né? Faz alguma coisa. Então, domina o pessoal. Primeira coisa, cara, domina o seu pensamento. Eu não controlo o fato, eu controlo aquilo que eu penso sobre o fato. E se eu pensar que o fato é ruim, porque o fato não é bom ou ruim, é a gente que torna o fato bom ou ruim. É o jeito que você pensa, né, Marcelo? Você pode enxergar a crise como uma oportunidade ou você pode enxergar ela como um problema. Se você enxergar como um problema, ela é problema. Ela é um problema. Então, aí você vai falar, ah, Marcelo, você está negando que tem uma crise? Cara, não é isso. Eu aceito que tem uma crise. Agora, eu aceito que tem uma crise, eu posso olhar e falar, pensar sobre a crise. Eu estou acabado. Ou eu posso pensar sobre a crise. Eu vou dar um jeito, porque eu tenho que garantir minha família. Ou eu posso falar, quer saber? Vou tirar do limão uma limonada. O que eu posso aproveitar de oportunidade da crise? E quando você direciona para falar, eu estou acabado, você bloqueia o seu acesso a todos os recursos que você tem para resolver o problema. Quando você olha e fala assim, cara, eu vou tirar uma vantagem disso. Você libera mentalmente o seu acesso para todos os recursos que você tem. E aí, quando você começa a fazer as perguntas de, o meu negócio não tem jeito mesmo de eu ganhar dinheiro? Não, não tem. Beleza, o que não tem remédio, o remediado está. Se no meu negócio não tem, então eu vou fazer outra coisa. Enquanto o meu negócio não volta, eu vou vender marmita e vou entregar em casa. Se vira, cara, se vira. Porque eu estava conversando com o dono de restaurante, o restaurante está fechado. Cara, ele falou, pô, o meu restaurante está fechado, o governo decretou que fechasse. Aí eu falei, olha a oportunidade que você tem na mão. Olha a oportunidade que você tem na mão. As pessoas estão em casa trabalhando de home office. Fala por mim, você está no teu escritório, né? Sim, eu estou em casa. Eu estou em casa, eu estou em casa trabalhando de home office. Então, eu sou pai, sou pai separado. Tenho duas filhas, sou pai separado. Eu sou um cara que tem um padrão de vida legal, eu tenho empregada, eu tenho um padrão de vida legal. Nesse exato momento, hoje minhas filhas não estão comigo. Semana passada elas estavam a semana inteira comigo. Mas nesse exato momento eu estou sem empregada em casa. Eu estou em casa, então eu continuo trabalhando, estou trabalhando home office. Eu acordo de manhã, tenho que arrumar minha cama, tenho que arrumar, não dá para deixar minha cama. A bagunça externa representa a bagunça interna. Então minha casa está sempre arrumada, com empregada ou sem empregada. Não tem mimimi, não tem mimimi. Se eu não tenho empregada, eu arrumo a porra da minha cama, eu arrumo a porra da minha cozinha, eu lavo a porra da louça da louça, certo? Mas é assim, eu acordo cedo, faço o que eu tenho que fazer, faço o que eu tenho que fazer, arrumo a minha cama, aí eu começo a trabalhar. Então eu faço o meu café da manhã, dá um trabalho, faço o café da manhã, lavo a louça, começo a trabalhar. Aí trabalho, trabalho, dá meio dia, termino, eu tenho que cozinhar, fazer o almoço, como almoço, como almoço, aí lavo a louça, e aí duas horas eu volto a trabalhar e vou até às seis. Às seis eu paro, faço janto, como a janta, lavo a louça, oito horas da noite eu estou fazendo live. Essa é a minha rotina. E assim como deve ser a rotina de um monte de gente, com exceção da live. Agora, se eu sou dono do restaurante, eu entendo que está cheio de cara que faz isso, eu vou me comunicar com esse cara, eu ligo para o... porque eu já sou cliente de um restaurante, porque normalmente eu como, eu ligo para esse cara, eu identifico que esse meu cliente, eu entro nas mídias sociais e começo a fazer esse conteúdo, não é sobre a comida, é sobre a pessoa. Falo, cara, o coronavírus veio e pegou você de jeito. E agora, você que tinha uma vida que você ia no restaurante comer, você tinha empregado, você está em casa sem empregada, você está em casa com as crianças, você está trabalhando o home office que você não deixou de trabalhar e ainda além de tudo, você tem que cozinhar para comer. E pensando em você, cara, eu tenho uma solução para o seu problema, qual que é a solução? Você me fala exatamente qual que é a tua dieta, eu tenho um cardápio aqui, três tipos de dieta diferentes, eu te entrego o café da manhã, almoço e janta no horário que for mais conveniente para você. Faço pacotes por semana e você pode ficar tranquilo. No horário certo, na hora certa, a comida vai chegar na tua casa. Em vez de vender só na sexta-feira no delivery, eu vendo todo dia café da manhã, almoço e janta para o cara. Você pode vender mais do que você estava vendendo antes, né, Marcelo? Porque o cara só come a porra do almoço, agora ele vai tomar café da manhã, almoço e janta, entendeu? E por que isso? Porque eu sei quem é o meu cliente e aí eu procuro solução. Agora, eu posso olhar e falar meu restaurante está fechado, o governo não deixa abrir, não tem o que fazer. Ou posso olhar e falar cara, tem um monte de gente em casa que precisa lavar a louça, cozinhar, lavar a louça, e o cara não quer cozinhar, ele não sabe cozinhar. Eu, por acaso, sei cozinhar, mas e se eu não soubesse? Então, eu posso pensar em soluções, aí eu posso pensar em embalagens práticas, eu penso em solução e levo a solução para o meu cliente. A crise, cara, é para quem tem preguiça de pensar. A crise é para quem aceita a crise. Marcelo, sabe, eu queria te fazer uma pergunta aqui, porque você usou um termo ali, empreendedor raiz, informação raiz, e segue muito a linha de raciocínio aqui da nossa empresa, sabe, a gente sempre encara o desafio de uma forma muito gostosa. Todas as vezes que a gente vê uma barreira, a gente encara aquilo como uma jornada de aprendizado e algo que a gente realmente tem que fazer. Para você que dá muito treinamento e já fez aí mastermind, gestão para muitas empresas, se você fosse me falar o percentual dos empresários que realmente fazem o que tem que fazer, chega num momento de crise desse, quem é que faz e quem é que dá desculpa? Cara, vamos lá. Olha só, se eu falar percentual é um problema muito sério, mas uma vez eu fui num treinamento com o Tony Robbins, ele falou isso e eu não tenho a estatística, não tenho a fonte da estatística, mas eu acho que ela é confiável. ele falou que 2% das empresas, 2%, somente 2% de todas as empresas que existem no mundo, no mundo, faturam mais de 2 milhões de dólares. 2 milhões de dólares com o dólar no câmbio de hoje é 10 milhões de reais. 10 milhões de reais. Então, esse número deve ter caído, porque em real esse número aumentou, só 2% das empresas. Graças a Deus eu estou nesses 2%, você está nesses 2%. Eu também. Aleluia. 98% das empresas não estão nesse patamar. 98% das empresas não estão nesse patamar. Certo? Então, eu vou falar que é um pequeno percentual, não é pelo faturamento, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, por que as empresas não saem desse patamar? Porque falta alguma coisa. Porque falta alguma coisa. Então, eu vou falar que 2% dos donos de empresa tem processos de gestões bem feitos, tem indicadores, começa o mês com meta, termina o mês com meta, porque, por exemplo, eu vou falar aqui do termo de gestão, quem é o comandante? Porque eu chamo os empresários de comandante, porque ou você comanda a sua empresa ou a sua empresa comanda você. Então, eu viro e falo assim, qual que é a diferença de um cara que é comandante e de um comandado? Por isso que eu falo, é 2% de gente que faz isso. O comandado, ele fala assim, entra mês, sai mês, ele fala, cara, eu trabalho, eu trabalho, eu trabalho e não vejo o dinheiro. Isso é o que um comandado faz, ele fala esse tipo de coisa, ele fala mal do time, ele fala mal da equipe, ele fala essas coisas. O comandante, ele faz assim, cara, terminou o mês de março, mês de março, minha meta era, vou falar um caso de uma empresa minha, de uma das minhas empresas, minha meta era faturar um milhão de 750 e a gente ia faturar um 750, só que como entrou esse negócio do Covid, a gente sofreu um pouquinho com isso. A gente, quando chegou no dia 10 de março, a gente reajustou a meta para um milhão 450, a gente reajustou a meta para um milhão 450 e a gente bateu um milhão 476 de faturamento no mês de março, com 12% de lucro, com 12% de lucro. No mês de abril, a gente imagina que a gente vai faturar por volta de um milhão, um milhão e duzentos e a gente vai entregar dois por cento de lucro. A gente está enxugando todas as despesas para não entregar prejuízo. Prejuízo. Beleza? Isso em uma da empresa, mas eu posso falar isso de qualquer empresa minha. Agora, olha a diferença. Quantos por cento das pessoas que estão ouvindo a gente pode falar isso sobre a empresa? A maioria vai falar, cara, trabalho, 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 não vejo dinheiro. Não tem essa de trabalho, trabalho, não vejo dinheiro. Se você olhar para os seus números, você vai olhar para o que você está fazendo, você vai saber o que está acontecendo. Ah, deixa um detalhe, no mês de março, nessa empresa que eu falei, a gente gerou 300 mil reais, 300 mil reais de caixa, de caixa, o dinheiro que gerou no caixa. Fluxo de caixa. De fluxo de caixa. Então, assim, o cara que está no comando da empresa, ele sabe dessas informações. Ele tem ela na ponta da língua, ele é um comandante. O comandado, ele trabalha, 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 não vejo dinheiro. Ah, cara, e aí como estão as coisas? Pô, está difícil, me fala o teu número. Pô, está difícil, cara, as vendas caíram. Aí fica uma conversa vaga que o cara não sabe. Aí, por exemplo, eu, de qualquer negócio meu que você perguntar, eu te falo todas as prioridades e todas as ações que estão ocorrendo com coronavírus ou sem coronavírus. Quantos por cento das empresas fazem isso? Então, qual que é o teu domínio pessoal? Ah, Marcelo, mas eu não sei fazer isso. Eu sempre falo, nada nem ninguém pode impedir você de aprender. O que você precisa aprender? Vai lá e aprende, cara. Uma coisa interessante, né, Marcelo? Principalmente agora nesses cenários de crise. Qual que é o cenário ideal para uma empresa realmente de alta performance? Tudo isso que você falou. Você tem o seu planejamento estratégico do ano, que você faz ele baseado em orçamentos e alçadas, KPIs de resultado. Então, você pega o book de metas e desce até a alçada que você achar necessária para o seu time para dar autonomia. E o que acontece na crise, principalmente, Marcelo? A pessoa perde um pouco desse domínio pessoal que você está falando e tem muita gente que passa a ouvir muita coisa e fica desesperada. E ela perde noção de plano. Se ela, mesmo sendo uma empresa estruturada, que seguia o seu planejamento estratégico, esse momento de crise é o momento de fazer o que o Marcelo falou. Cara, reveja o seu plano. se eu ia faturar R$1.450.000, ia me gerar R$1.750.000, ia me gerar R$1.750.000, R$1.750.000, 15% de lucro. Revisa o plano para R$1.200.000, eu vou conseguir atingir isso e vou zerar meu fluxo de caixa, eu vou zerar, não vou ter prejuízo, mas tenha um plano. A grande questão é que as pessoas falem a venda caiu. Tá, mas caiu quanto? Quanto você vai faturar? As pessoas não sabem o mínimo de informação para ter previsibilidade. Sabe o exercício que a gente fez hoje, Marcelo? Nesse momento de crise, o que nós fizemos? Nós montamos um comitê. Todos os dias, às 9 horas da manhã, a gente se reúme em home office, são 9 pessoas, e aí a gente começa, cada dia em específico, a ter uma tratativa diferente. Hoje, nós traçamos cenários de 3 meses para frente. Então, a gente traçou cenários à economia reagindo e nós traçamos cenários à economia caótica. Então, eu sei as iniciativas que eu tenho que fazer se a economia estiver caótica. Eu sei quem que eu tenho que mandar embora, eu sei os custos que eu tenho que cortar, eu já sei o que eu tenho que fazer daqui a 3 meses. Então, não adianta, na hora que você estiver no meio do redemoinho, no meio do caos, você querer tomar iniciativa e achar que todas elas vão ser assertivas se você não tiver informação na mão. Você falou um negócio fundamental, Marcelo, sistema de gestão. Cara, a pessoa que administrar um negócio hoje sem informação rápida, se você não tem decisão rápida na mão, você está para trás em qualquer negócio. Você não consegue competir no mercado com pessoas que vão lá, dão um clique no seu software e o software dá curva BC para ele, é fluxo de caixa na hora, é margem de contribuição por pedido. Cara, se você não for e não acompanhar seu negócio com relação à tecnologia, com relação à informação, você está completamente fora do mercado. Tem gente que pergunta, Marcelo, por que a gente cresceu tão rápido? Porque a gente evoluiu muito em gestão também. E hoje, conversando contigo, a gente começa a perceber quando você se preocupa com gestão do negócio, com certeza o negócio tende a evoluir. Cara, ninguém monta negócio para ficar parado e não crescer, né, Marcelo? Isso, não existe isso. E olha uma coisa interessante, eu trabalho com isso, eu vendo isso, a gente conversa com as pessoas. Aí é assim, eu sempre falo assim, você lembra que quando a gente começou as conversas, eu falei da infância, da adolescência, da maturidade? A conclusão do lance é o seguinte, o cara quando chega na infância, ele tem três caminhos quando o cara chega na infância. Ou ele cansa daquilo e fala eu quero voltar a ser pequeno e se ele volta a ser pequeno ele morre. Ou ele pega e fala assim, cara, a solução para os meus problemas é vender mais e aí ele começa a querer vender, 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 até ele se arrebentar porque se os fundamentos do negócio não estão sólidos ele vai se arrebentar porque ele vende e não entrega, ele faz coisa errada e ele se arrebenta. ou ele pega e fala, cara, vou manter as coisas do jeito que está. E mantendo o jeito que está ele vai se cansando, se cansando porque é problema atrás de problema, problema atrás de problema até onde ele morre. Aí você fala assim, pô Marcelo, pode falar que eu estou aqui Marcelão, pode falar. Aí você fala assim, pô, mas então quando o cara chega na infância ele tem três caminhos e nenhum desses caminhos leva à maturidade, qual a empresa que chega na maturidade então? A empresa que chega na maturidade é aquela que já começa a madura. Como começa a madura? Nenhuma empresa começa a madura, se ela vai passar pela infância, mas ela já começa com o dono da empresa, sabendo onde quer chegar, tendo meta clara, já começando a entender que ele vai ter que ter indicadores, que ele vai ter que ter processo, que ele tem que contratar as pessoas certas, não é contrata qualquer um porque é o vizinho, porque é isso. Então ele já começa agindo como um empresário maduro. E aí quem começa agindo como um empresário maduro se torna um empresário maduro. Esse é o ponto. E aí o que a pessoa tende a acreditar? Que isso vai acontecer com o tempo. Eu sempre falo, não vai acontecer. Ou você começa agindo maduro igual você começou no começo ou você nunca vai ser maduro. Eu falo, qual que é a melhor hora para você agir como maduro? Era quando você começou. Qual que é a segunda melhor hora? É agora. Agora. Hoje? Nesse minuto. É agora. Isso. Aí o cara fala, eu vou deixar para depois. Cara, deixa. Aí o que acontece quando ele deixa depois? Vem uma crise, que pode ser o coronavírus, pode ser qualquer outra crise. Ele quebra. Aí nunca vai ser maduro. Ele quebra, cara. Vem. Marcelão, Como as gigantes caem, do Jim Collins. E ele fala justamente isso que você está falando. O segundo estágio da quebra de uma empresa é quando ele passa a ter a busca indisciplinada por crescimento. Cara, você cresceu sem conhecimento, sem gestão, sem planejamento, sem ter a certeza do que você está fazendo. Eu só tenho uma certeza. empresa que cresce dentro desse modelo, uma hora ela quebra. Eu não tenho essa dúvida. Então, tem que estar de olho. Então, a melhor hora para você se preparar é agora. Então, se você está com a empresa fechada, aproveita para se preparar, cara. Crie os indicadores da sua empresa, desenhe os processos, alinhe tudo o que precisa, comece a fazer o que você precisa fazer agora. Essa é uma oportunidade para você se preparar para a crise. Tenha indicadores, entenda de finanças, tenha meta, assine acordo com seus colaboradores. Então, se prepare como uma empresa madura. E aí você encara a crise. Então, domínio pessoal, você precisa de gestão. Quando eu falo de gestão num momento de crise, a primeira coisa que eu acho que o cara tem que passar, você falou muito bem, cenários, né? Cara, cria cenários. Eu criei três cenários. Um bom, um ruim e um péssimo. Se você se preparar para o cenário péssimo, olha só, se você se preparar para o cenário péssimo e ele não acontecer, e ele não acontecer, você é um guerreiro no jardim. Boa. É uma guerra. Eu estou me preparando pela guerra. Se eu me preparo para o pior cenário e ele não acontece, eu sou um guerreiro no jardim. Frase do Bruce Lee. Quem falou isso para mim foi o Conrado Adolfo, né? E aí eu gostei dessa frase. Essa frase é do Bruce Lee. É do Bruce Lee? Ele fala, é melhor ser um guerreiro no jardim do que ser um jardineiro na guerra. Isso mesmo. É melhor ser um guerreiro no jardim do que ser um jardineiro na guerra. Então, se eu sei qual é o pior cenário e eu estou preparado para ele, qualquer outra coisa que vinha é lucro. Eu vou ser um guerreiro no jardim. Se vinha a guerra, eu sou um guerreiro na guerra. Agora, se eu não me preparo nem nada e venho a guerra, eu sou um jardineiro na guerra. E isso é uma escolha que você vai fazer. Você quer ser um guerreiro ou você quer ser um jardineiro na guerra? O jardineiro na guerra é o primeiro que morre. E aí é uma escolha que a gente tem que fazer de maneira consciente e falar, como que eu me preparo? Cara, se você montou uma empresa, tem obrigação de se preparar, se tornar um líder, tem que aprender sobre liderança, tem que entender o que é uma cultura organizacional e criar uma cultura, tem que direcionar a tua empresa, tem que ter gestão, ter processos, tem indicadores do processo, tem que cobrar, tem que enfrentar as pessoas, e tem que planejar o crescimento da tua empresa. Você precisa fazer isso, cara. Ah, eu não tenho tempo para fazer isso, beleza? Você é o jardineiro na guerra. Marcelo, vamos lá, vamos partir do pressuposto o seguinte, que tenha alguém aqui assistindo a gente que ele não tem nada disso que a gente falou até agora. Cara, ele está se sentindo completamente desprotegido nesse momento. Por onde que esse cara começa? se você está desprotegido nesse momento, a primeira preocupação que você vai ter que ter, você vai ter que ter prioridades, mas a primeira preocupação que você vai ter que ter é confluxo de caixa. Porque é o seguinte, imagina que você tem que chegar do outro lado da ponte, a metáfora que eu estou usando. Você tem que atravessar a ponte e chegar do outro lado do ponto. A tua questão agora é de sobrevivência. Você precisa chegar do outro lado da ponte. Se você fosse nadando esse rio, se faltar ar, você morre afogado. Não pode faltar ar. Se faltar ar, você não consegue dar a abraçada. Você morre afogado. A tua abraçada agora é dinheiro, é caixa. Você precisa ter caixa. Então, nesse momento, se você estiver desesperado, você vai sentar no caixa. O que você vai fazer? Armar a tua defesa. Como que você arma a tua defesa? Vai colocar numa planilha, vai passar tudo que você tem nas suas contas, tudo que você tem para receber, tudo que você tem para pagar. Qual é a data que você tem para receber? Qual é a data que você tem para pagar? Tudo. Vai colocar numa planilha e vai projetar pelos próximos até agosto. No mínimo até agosto. Vai projetar tudo que você tem para receber, tudo que você tem para pagar até agosto. Tudo. Tudo que você tem para pagar até agosto. Aí você vai. Se você não tem o nome sujo, se você tiver o nome sujo, já começou a complicar. Se você entrar no meu Instagram ou no meu canal do YouTube, eu tenho vídeos lá que eu ensino como que você faz para acessar os créditos do BNDES. Os créditos que o banco colocou. Então, você se prepara para ele. Ai, Marcelo, mas eu vou fazer dívida. Eu não posso, eu não gosto de fazer dívida. Cara, você não vai fazer uma dívida. Você vai pegar ar para você chegar do outro lado da ponte. Depois que você chegar do outro lado da ponte, porque se você não chegar do outro lado da ponte, você morreu. Não adianta nada. Então, depois que você chegar do outro lado da ponte, você vai ter que fazer um plano para resolver esse dinheiro que você pegou emprestado. Mas agora você tem que chegar do outro lado da ponte. Então, o que você vai fazer? Se você não tiver dinheiro para aguentar esses seis meses, você vai tomar crédito para te dar um respiro para você chegar do lado de lá. Você vai ligar para todo mundo que te deve, vai cobrar, todo mundo te deve, vai perguntar se o cara vai te pagar naquela data. Vai negociar com todo mundo. Todo mundo. Todo mundo tem coisa para frente, você vai ligar e vai negociar. Todo mundo que você deve, fornecedor, você vai ligar para todos os seus fornecedores e vai falar, cara, eu tenho um boleto para te pagar no dia 30 de abril, posso te pagar no dia 25 de maio. Vai negociar os prazos de tudo, de tudo o que você tem que pagar. Você vai sentar no caixa e não vai deixar o dinheiro sair, a não ser que entre. Você só deixa sair se entrar dinheiro. Porque qual que é a ideia do negócio? Você tem o fluxo de caixa entrando e a tua eficiência é, você tem um fluxo de caixa entrando e você tem um fluxo de caixa saindo. A tua eficiência é fazer sair menos dinheiro do que entra. É isso que você precisa fazer. A partir do momento que parou de entrar, porque veio o Covid e parou de entrar dinheiro, cara, você tem que controlar, porque a saída não parou de sair. Você tem funcionário para pagar, você tem um monte de coisa. Então, você vai ter que controlar o dinheiro que está saindo. Você vai ter que criar prioridades. Quais são as prioridades, cara? Quem eu pago primeiro e quem eu pago por último? O primeiro são seus funcionários, cara. Desculpa, você montou uma empresa, você é responsável por outras famílias. Você não pode abandonar os seus soldados. Nenhum comandante abandona um soldado na guerra. Você vai olhar e vai falar, cara, o que eu vou fazer para preservar os empregos? Mas você também não vai matar o teu negócio. Você vai ter muita clareza com todo mundo, muita clareza. Tenho 20 funcionários, eu vou ter que mandar cinco embora, seis embora. Já age rápido, já manda. Para os que ficaram, gente, é assim que vai funcionar. Aí você vai acessar as medidas do governo, você tem suspensão de contrato de trabalho, você pode colocar de férias, você pode mandar embora, você pode fazer as coisas que a lei te permite e as coisas que o governo ajudou a fazer. Você pode pegar empréstimo para pagar direto a folha, você vai ter que pegar essas informações, se munir dessas informações e vai tomar as decisões. Todas essas decisões que você for tomando, você vai projetando no teu caixa o que vai acontecer. No final do dia, você projetou no teu caixa, você fala, consegui chegar do outro lado da ponte? O que é chegar do outro lado da ponte? é em agosto você ter dinheiro no caixa para você continuar vivo. Então você vai fazer, vai ter que colocar na planilha para fazer. Chegou do outro lado da ponte, ufa, armei minha defesa, minha defesa está garantida, eu vou chegar do outro lado da ponte. Armei minha defesa. Ah, Marcelo, não estou vendendo. Cara, levanta crédito e chega do outro lado da ponte. Chega do outro lado da ponte. Ufa, armei minha defesa, vou chegar do outro lado da ponte. Agora, eu preciso preparar meu meio de campo e meu ataque. Por quê? Porque a crise gera oportunidades. Você não pode acreditar só na crise. Você tem um monte de ameaça acontecendo, mas você tem oportunidades. E aí você começa a trabalhar a oportunidade. Você começa a pensar de outra maneira para falar, quem é o meu cliente? O que o meu cliente está fazendo agora? O que o meu cliente está pensando agora? E uma vez que eu sei o que ele está fazendo, o que ele está pensando, e eu sei que o que eu faço pode atender ele de uma maneira diferente, eu começo a armar o meu ataque. Então, por exemplo, no caso desse restaurante, ele vai armar o ataque dele. Ele vai fazer uma comunicação pelo Facebook, pelo Google, pelo Instagram. Vai catar a relação de todos os clientes. Vai ligar para os clientes e vai falar, olha, estou entregando almoço, café da manhã, almoço e janta, pacote semanal. Sei lá, 150 reais por semana te entrego aí. Aí você vai armar o teu meio de campo, o teu ataque para você fazer o seu negócio. Ah, eu nunca estive no e-commerce. Tem um comércio lá que está fechado. Vai para o e-commerce. Garantiu o teu fluxo de caixa, pegou o empréstimo que precisava, mandou quem tinha que mandar embora, colocou em suspensão de contrato quem tinha que colocar suspensão de contrato, ligou para os fornecedores, ligou para os clientes, ajustou. Tem condições de chegar no fluxo de caixa até o outro lado? Arma teu ataque. Vai para o e-commerce, faz parceria. Ô, Marcelo, deixa eu só fazer um adendo nisso tudo que você está falando que está perfeito. sempre com muita transparência, né? Sempre com transparência. Nunca se escondendo por trás de um número, nunca fica sem atender telefone, nunca fica sem dar um feedback. Cara, nesse momento de crise, tudo que o seu fornecedor, tudo que o seu colaborador, tudo que as pessoas que te rodeiam, os stakeholders do seu negócio querem, é uma pessoa transparente. cara, empresário... Um líder. Um líder. O cara que não tem credibilidade nesse momento, ele já está morto antes da crise matar ele, né? É excepcional, viu, Marcelo? O Tony estava perguntando aqui, Marcelo, sobre software de gestão, né? Tony, eu tenho um feedback para te dar aqui sobre nossa empresa. Quando nós fomos avaliar o nosso RP, aqui, nós fizemos avaliação com oito empresas diferentes. Como o nosso RP aqui era um RP muito parrudo, foi um investimento que foi mais de um milhão de reais, a gente passou quase quatro meses fazendo avaliação disso. Então, essa decisão, ela tem que ser muito técnica baseada no seu negócio. Tem softwares que têm características que vão facilitar demais para o seu negócio. Agora, para um pequeno negócio, vou chamar um pequeno negócio, negócio de faturamento até cinco milhões, ano, tem muitos softwares de gestão aí que eles vão te fazer o básico, financeiro, gestão de estoque, fluxo de caixa, mas assim, isso não é desculpa para não fazer gestão, porque você pode fazer gestão na planilha de Excel. A questão é você ter a disciplina de fazer tudo isso que o Marcelo estava ensinando agora. Ter a disciplina realmente de colocar em prática e ter constância disso. Quando você tem constância, você faz e antigamente eu fico pensando como que o pessoal fazia gestão em papel de jornal e caneta. E fazia. E fazia. E fazia. Então é assim, aí o cara fala, Marcelo, mas eu estou devendo, eu já antecipei todos os boletos, todos os cartões e estou com o nome sujo. Cara, você já estava quebrado. Na boa, você já estava quebrado. Na verdade, a empresa já vinha doente, né? É, já estava quebrado. Digamos que nesse momento ela acabou de entrar na UTI, mas ela já vinha doente. O Corona foi só... E aí a culpa não é do Corona, né? Porque o cara vai falar, a culpa é do Corona. Meu, não era, cara. Não é. Então é assim, aí você propor outra defesa, você vai armar teu ataque, você vai buscar oportunidades. Porque na crise tem oportunidades. só para você entender, comigo, em uma das minhas empresas, a gente adaptou muito rápido, a gente adaptou muito rápido, sair do presencial e ir para o home office. 70% do time foi para o home office e a gente adaptou muito rápido. Não foi fácil, deu trabalho para caramba, sabe? Foi trabalho quintuplicado, colocamos o home office em uma das empresas. Dois concorrentes meus não conseguiram fazer isso. Os clientes migraram, cara. Os clientes migraram, porque a gente se adaptou. Agora o cara que olhou falou, cara, mandaram fechar, eu vou fechar, não tenho o que fazer. O teu cliente está precisando da solução, você deixou o teu cliente na mão por preguiça de fazer o teu trabalho, que era se adaptar para o home office para entregar para o teu cliente o que o cliente precisa. Aí você vai falar, o cliente me abandonou. Não, foi você que abandonou o teu cliente, cara. E quando você abandona o teu cliente, outra pessoa vai lá. Então o que acontece? Eu ganhei dois clientes grandes, estou falando de empresas que tem, essa empresa minha eu sou despachante, faço documento de carro. A empresa que tem 5 mil carros na frota, a empresa que tem 10 mil carros na frota, eu ganhei. Por quê? Porque o cara abandonou o cliente, porque ele não teve gana e energia de se adaptar para uma situação. Eu ganhei o cliente dele. Então o que acontece com você que você tem que pensar? Vai ter um monte de cara que não vai ter gana e energia para se adaptar. E o cliente dele continua precisando ser atendido. E aí você vai lá e vai falar, meu, qual é o cliente que eu vou atender agora que eu não estava atendendo? Porque vai ter um monte de gente deixando os clientes na mão. Entendeu? E aí você vai para cima de atender esses clientes, cara. Aproveita a oportunidade. Marcelo, eu gosto sempre de pautar muito os momentos da minha vida em pilares, e você sabe que em lives anteriores eu peguei sempre sempre falo para o pessoal eu acredito em tal pilar. Cara, eu acredito que o principal pilar da crise é energia. Cara, o grande pilar da crise é energia. Se você antes colocava um 50% de energia, chegou a hora de você colocar 200% de energia. Porque você tem muita possibilidade, cara, por trás dessa série de empresas que estão despreparadas, que estão quebrando, por a série de empresas que não tem um nível de profissionalismo, elas deixam um rastro de oportunidade para as empresas que estão preparadas. Mas realmente você tem que estar preparado antes, porque senão quando chega no momento você é uma das empresas que vai deixando esse rastro e as que estão preparadas vão engolindo as outras. Algumas vão ficar pelo caminho. Vou falar de energia. Eu acho que não existe empresa de sucesso se não tiver energia. não existe. Empreendedor tem que ter energia. Quando eu falo energia, eu gosto de falar de quatro tipos de energia. É muito importante falar. Quatro tipos de energia. Primeiro, energia, cara, energia física. Tem um monte de gente que negligencia isso. O que é energia física, cara? É o jeito que você alimenta. Você tem que se alimentar numa alimentação que vai te dar vitalidade. Não dá para você sair ficando comendo um monte de carboidrato, comer feijoada na hora do almoço, sabe? Comer carboidrato, doce, açúcar, enlatado, comer porcaria, porque isso te tira a vitalidade. Isso te inflama, te suga energia. Então, você tem que se alimentar de maneira saudável e você precisa fazer exercício. Ah, não tenho tempo para fazer exercício. Mentira. Você não faz porque você não tem prioridade pela tua saúde. Exercício. Energia física, alimentação e exercício. Energia física. Energia mental. Cara, como que estão os seus pensamentos? Tão otimistas? Tão negativos? Tá? Se tiver negativo, cuidado. Energia mental, cara. O que você está fazendo? Está assistindo televisão? Vendo notícia ruim? Se contaminando? Quem são as pessoas que estão do teu lado? São pessoas negativas? Pessoas que só falam besteira? Pessoas que só criticam as outras? Ou são pessoas que estão traçando planos? Pessoas que estão indo para cima? Pessoas que falam coisas positivas? Pessoas que são gratas pelo que tem? Energia mental, cara. O que você está trazendo para a tua mente? Como você alimenta a sua mente? Terceira energia, energia emocional. Como são suas emoções? Porque a gente é governado pelas nossas emoções. Você está com raiva? Cuidado. Você está com ira? Cuidado. Você está feliz? Legal. Como são suas emoções? Procure cultivar boas emoções. Boas emoções. Cuide das suas emoções. Isso é muito importante. E terceiro, terceiro, que é o pilar de todas as outras. Energia espiritual. E eu não estou falando de religião. Estou falando de conexão com algo maior. Conexão com o Criador. Independente de religião. Qual é o seu propósito? Você veio aqui para quê? Você acha que você veio aqui para ficar de passagem? Você acha que Deus colocou você aqui e falou vai lá e fica de passagem lá. Qual é a tua conexão? Qual é o teu chamado? O que você vai fazer diferente? A energia espiritual. Porque no dia que você morrer, você vai querer olhar para trás e falar passei de passagem aqui nessa vida. É isso que você quer? Energia espiritual. Se você cuidar dessas quatro energias que é física, mental, emocional e espiritual que para mim é o que as pessoas mais negligenciam. Se você cuidar das suas quatro energias, você vai ter energia para qualquer crise. Para qualquer crise que apareça. Marcelo, a gente tem um minuto. Eu queria... Tem sempre um momento print. Queria que a galera aí... Bora fazer uma pose para a galera dar um print e marcar a gente lá nos stores. Fechou, galera? Tira o print aí. Marca eu e marco o Marcelo. Considerações finais antes que a gente caia, Marcelão? Cara, por mim eu ficaria aqui duas horas, mas o Instagram só deixa uma hora. Gente, é o que você pensa sobre o que acontece que muda o jogo. Não é o que acontece, é o que você pensa sobre o que acontece. Muito bom, muito bom, Marcelo. E fica para mim a frase final aqui sobre energia. reflita sobre a quantidade de energia que você está colocando no seu negócio, nos seus sonhos e o quanto você está sendo responsável com isso tudo. Não negligencie o seu sonho. Valeu, meu irmão. Pô, prazer enorme estar contigo. Obrigado. Quando voltar, a gente está lá no Mastermind junto. Beleza. Obrigado. Tamo junto. Um abraço. Abraço, Marcelo. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado a todo mundo aí, viu? Obrigado.